Há uma chance Não olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir E voar, há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando um homem e mulher Se deixam levar, é fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tão na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar Tchau O que é isso? 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 O que é isso?